Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Isto aconteceu em Honduras, isto aconteceu no Paraguai, isto aconteceu no Brasil. E estas nações estão vivendo sobre verdadeiros estados de exceção. Há quem suspeite até que uma parcela do judiciário desses países está orquestrando o que resolveram intitular de uma nova operação Condor, que foi uma operação durante as ditaduras que assolaram a América Latina, aonde os governos colaboravam para eliminar os que pensavam diferente. Agora, nesta nova versão da Operação Condor, atuariam os poderes judiciários desses países para perseguir governos e personalidades políticas progressistas. Tudo em nome do combate à corrupção. O seu Júlio é aposentado e mora com três das sete filhas. Eu que pago tudo lá, imposto, água, IPTU, tudo. Realmente não dá, é que eu tenho a reservinha, né, da revisão que eu ganhei oito anos atrás, graças a Deus. É isso que está me ensinando, estava feia a coisa. O Brasil tem hoje pouco mais de 19 milhões de aposentados pelo INSS, segundo a Secretaria da Previdência Social. Cerca de 70% recebem a faixa salarial mínima de R$ 954. Preocupados com a situação de miserabilidade desta população, aposentados, pensionistas e idosos se reuniram na sede do Sindicato dos Bancários e apresentaram uma série de propostas que serão entregues aos candidatos nas eleições deste ano. Uma das principais reclamações é a de que o governo Temer levou a Previdência para ser gerida no Ministério da Fazenda. O principal item do documento é que exigimos a volta do Ministério da Previdência Social. A segunda proposta é criar um fundo previdenciário para acabar com essa coisa. Ah, vai faltar dinheiro para a Previdência, não vamos ter, temos que fazer reforma. Qualquer probleminha que dá no Brasil financeiro é a Previdência que tem que ser reformada. Nós temos também aqui uma proposta de criar uma plataforma de apoio aos candidatos que defendem a questão do emprego, do trabalho e da Seguridade Social. Que são dois pilares importantes. Sem o emprego não é possível uma economia equilibrada sustentável e também não é possível sustentar a Previdência. Nós defendemos esse modelo de contribuição solidária. Após meses de negociação com a Federação Nacional dos Bancos, a Campanha Nacional Unificada dos Bancários conquistou reajuste salarial de 5% e garantiu reposição integral da inflação e aumento real para os próximos dois anos. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, o acordo terá um impacto de quase 10 bilhões de reais na economia até o fim do ano. Quando um trabalhador recebe um aumento real, uma categoria como a nossa que está organizada, quase 500 mil trabalhadores no Brasil todo, recebe um reajuste com aumento real, mantém todos os direitos. Isso tem um impacto grande não só para essas famílias, mas para a economia do país. Até o final do ano, são 9,9 bilhões de reais que a gente está injetando na economia. Esse bancário, quando recebe esses valores, ele vai trocar uma geladeira, trocar televisão, trocar o carro, pagar as contas, vai no começo do ano pagar IPTU, IPVA, vai pagar os impostos. Isso tudo volta para a economia. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com